Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou fazer um salgado, um petisco de presunto e mussarela, vocês vão amar. Então aqui eu tenho 200 gramas de presunto, 200 gramas de mussarela, uma xícara de farinha de rosca e um ovo que eu já coloquei aqui e bati, a gêmea clara. Gente, agora eu vou começar a montar o salgadinho. Primeiro eu vou colocar a mussarela, aí eu venho com o presunto, bem certinho, a mussarela, o presunto, a mussarela, o presunto, a mussarela, o presunto e agora a última eu vou colocar a mussarela. Ajeitei. Agora eu vou partir, vou partir em quatro. Olha como ficou, gente. Gente, já montei todos, eu esqueci da farinha. Primeiro a gente vai passar ele na farinha. Tá saindo bem direitinho na farinha, tem que empanar bem empanadinho. Aí eu vou colocar aqui no ovo. Vou tirar, colocar na farinha de rosca. Aí, ó, o segredinho. Vamos apertar a farinha, tá? Apertar bem a farinha, empanar direitinho pra ele não abrir, ó. Bem empanadinho. Vou fazer o outro pra vocês verem. Passar aqui na farinha, empanar bem no ovo. Agora eu coloco aqui no ovo. Na farinha de rosca. Aí na farinha de rosca, vamos apertar pra ele não abrir. Pra ele, na hora que for fritar, não abrir. Coloquei o óleo pra aquecer. Agora eu vou começar a fritar nosso salgado de presunto e mussarela. Já fritou. Agora eu vou tirar e colocar no papel toalha. Gente, fez um salgado, um petisco de presunto e mussarela empanado. Muito fácil de fazer. É uma delícia. Vamos ver como ficou? Então, aqui, ó. Olha, gente. Olha. Olha que delícia. O queijo derrete. Olha que maravilha, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.